Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai fazer uma coisa bem divertida e também bem assustadora. Vamos ver aqui se é verdade se o tal Kim Huan, quando ele toma a poção de veneno, significa que ele vai atacar personagens que aparecerem na casa dele. E hoje o personagem que vai aparecer vai ser o Sonic, não é? Então já peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, não se esquecer de se inscrever que isso é muito importante, ativar o sininho pra você não perder mais nada, porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e eu não quero que vocês percam, não é? E também não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente vai começar a nossa aventura aqui, porque com certeza tá bem irado. E beleza pessoal, estamos aqui de volta no nosso querido tal Kim Huan, não é? E beleza pessoal, vamos começar aqui a fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer logo de cara é procurar pra ver aonde será que está o Sonic, não é? Eu espero que ele apareça aqui bem rápido pra gente ter certeza que a gente não tá sozinho nessa casa com esse tal Kim Huan completamente malvado. É isso mesmo pessoal, olha só quem foi que apareceu. O Sonic. Isso aí, ele tá desse jeito do lado do nosso querido tal Kim Huan, mas ó, as coisas não podem ficar aqui muito boas pra gente. Porque ó, o tal Kim Huan, sempre quando aparecem personagens aqui, ele tem meio que um ataque, ele fica meio maluco, ele acaba tomando a poção vermelha, que é a poção que deixa ele completamente curado, não é? E também temos a poção verde. Essa poção pessoal, deixa ele completamente vermelho, não é? É como se ele fosse um zumbi, mas eu não sei como é que vai funcionar aqui as coisas. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o nosso querido amigo Sonic, que tá aqui do lado do tal Kim Huan. Se eu fosse o Sonic, eu já tinha corrido há muito tempo e sumido daqui o mais rápido possível, pessoal. Porque ó, não pode significar coisas boas ficar nesse lugar onde tem o tal Kim Huan, não é? Então primeiro de tudo, a gente vai começar a fazer aqui algumas atividades com o nosso querido tal Kim Huan. Olha aqui a poção venenosa. Primeiro de tudo, vamos dar aqui algumas queridas comidas pro nosso querido amigo. Vamos comprar aqui bastante comidinhas aqui pra ele, não é? Então vamos comprar. Pronto, acho que a gente já conseguiu comprar uma quantidade muito boa de comida. A gente ainda tem quantidades pra comprar outros tipos de poções. Então ó, ele tá comendo aqui a baratinha dele básica. Então pode comer que é bem nojenta. Não gosto nem um pouco disso. E agora pessoal, vamos levar aqui o tal Kim Huan pra pelo menos ele tomar um banho, não é? Porque ele não pode ficar aqui 100% sujo desse jeito. Certo, agora que a gente fez isso, a gente vai fazer aqui algumas coisas. A gente vai precisar levar o tal Kim Huan pra dormir, beleza? Ele tá dormindo e agora ele finalmente acordou. E depois pessoal que ele acordou, a gente pode esperar que apareceria provavelmente o Sonic. E foi isso que aconteceu. O Sonic aparece pela segunda vez aqui no vídeo. Ele apareceu no começo e tá aparecendo agora. Provavelmente pessoal, agora vai ser a vez que o tal Kim Huan vai tomar a poção verde. Só que a gente vai ter que fazer aqui algumas coisas. Depois que ele tomar essa poção verde, a gente vai ter que jogar os minigames e atingir pontuações iguais. Pra que a gente consiga fazer com que o Sonic seja salvo. Pelo menos eu espero que é isso que aconteça, não é? Porque se não acontecer, eu vou ficar bem ó... Hum, 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 bem chateado mesmo. De verdade pessoal, a gente precisa de todo jeito arrumar aqui as coisinhas. Porque se a gente não conseguir, a gente vai tá muito ferrado, não é? Então tá beleza. Agora a gente vai vir pra cá e vamos começar a jogar o jogo do iate do nosso querido tal Kim Huan. Ele ainda não tomou a poção. Mas eu acho que ele vai tomar quando a gente simplesmente perder aqui ou passar no nosso querido objetivo do iate. Que é chegar pelo menos na pontuação 50. Eu já cheguei pessoal na pontuação acima de 70. Então pra mim, não vai ser nem um pouco complicado. Eu só espero que eu consiga chegar no momento certo dos objetivos e salvar o nosso querido amigo Sonic. Eu espero, não é? Então beleza, a gente tá conseguindo passar muito bem por esses caminhos por aqui. Pra gente conseguir chegar aqui em vários lugares. Eu acabei batendo. Ai caramba, isso aí é uma notícia muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Então tá pessoal, a gente precisa chegar aqui na pontuação 50. Eu tenho certeza se a gente seguir aqui com cautela, a gente vai conseguir vencer super bem todas as coisas. Então estamos passando aqui super bem, super maravilhosos. E vamos chegar aqui na nossa querida próxima pontuação. Então estamos indo, estamos conseguindo chegar aqui em vários lugares. Então ó, chegamos aqui na pontuação 30, agora 32. E eu bati de novo pessoal. Caramba, isso aí só pode ser mentira. Eu tava conseguindo ir super bem e eu bati quase no final. Quase faltando poucos segundos pra gente conseguir atingir o nosso objetivo de 50 pontos. Então estamos conseguindo ir super bem, estamos conseguindo ir na nossa querida tranquilidade, não é? Então chegamos aqui na pontuação 20, 20 e tantas. E vamos continuar andando aqui com o nosso querido iate. Agora chegamos perto da 30, na verdade nem chegamos ainda. Chegamos agora. Beleza, beleza, beleza. Tá indo tudo super bem. Estamos chegando aqui nesse lugar. Deu 40 pessoal, 40. Agora se a gente continuar aqui, quase que a gente bate. Mas foi por muito pouco. E ok, agora sim conseguimos. Chegamos na parte do objetivo que eu falei. Agora sim a gente pode bater, pode ficar tranquilo. Porque a gente conseguiu chegar aqui nessa colocação que deu tudo certo pra gente. Beleza. Agora pessoal, vamos voltar aqui e vamos dar aqui a poção. Feito para o nosso querido Talking Juan. E olha só pessoal, perceba no que vai acontecer. Ele vai simplesmente ficar todo esquisito desse jeito. E as coisas vão ficar com esse tom. Vocês viram, não viram? Ok. Agora é só a gente fazer o seguinte. E faz o seguinte aqui pessoal. A gente pega e faz assim ó. Vamos pegar aqui as coisas. Vamos abrir novamente. O nosso querido Talking Juan, não é? E agora pessoal, a gente vai precisar fazer aqui algumas seguintes coisas. Vamos ter que abrir aqui essa parte. Vamos fechar o jogo. E vamos abrir de novo o Talking Juan. Porque agora pessoal, vocês viram que eu tinha deixado aqui algum tipo de dinheiro? E ele tá vermelho desse jeito, não é? Então vamos comprar mais uma poção do veneno e vamos dar novamente para o Talking Juan. E olha só pessoal, percebam no que vai acontecer agora. As coisas vão ficar cada vez mais esquisitas. Vão ficar cada vez mais vermelhos por aqui, não é? Então a gente faz aqui de novo a mesma coisinha que a gente fez. Fecha o jogo e abre de novo. Quando vocês abrirem o jogo, vocês vão ter uma surpresa bem da ruim. Olha só pessoal, como ficou o nosso querido Talking Juan depois disso. E pessoal, olha só o que foi que aconteceu com o nosso querido Sonic. Como vocês podem ver, ele tá completamente todo esquisito e machucado. Ai meu Deus do céu, isso aí não é uma coisa nem um pouco boa. Quer saber pessoal, eu vou sair daqui correndo o mais rápido possível. E pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Porque aqui a gente posta vídeos bem legais todos os dias, não é? E pessoal, um abração do seu amigão Leon, o Leão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho